Música Oi pra quem não me conhece, meu nome é Dudu Recentemente eu tive meu canal derrubado pelo Youtube Tô tentando recorrer atrás, mas enquanto isso eu tô com um canal novo Se você puder me ajudar, eu agradeço demais Eu tô gravando SM21, FIFA21, tudo de futebol Se você puder me ajudar, eu ficaria feliz Então, muito obrigado, falou Salve, salve, galerinha do Youtube Seja todos bem-vindo a mais um episódio com a nossa querida Portuguesa Esse é o décimo episódio da nossa saga com a Lusa E vamos que vamos, galera E desde já, galera Passem nos nossos canais parceiros Se inscrevam no canal Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações E deixe o like pra estar fortalecendo o canal cada vez mais E vamos que vamos, galera Que hoje temos os dois últimos jogos, né Dois últimos jogos aí da fase de grupos Né, da... Da série D E vamos ter mais esses dois jogos E mais três, né E vamos ver se a gente se classifica aí Se passa de fase aí com a Portuguesa Somos atual segundo colocado aí com 24 pontos ganhos Né, empatado com Pelotas aí Tamo junto, vamos lá E galera, antes de começar o vídeo Querem ganhar um salve do Leão O mascote da Portuguesa Comentem nesse vídeo Que no próximo vocês vão aparecer aí Beleza? Tamo junto e bora lá Vamos aí jogar contra o Nova Mutu Mutu, né Tem um time razoavelmente, né Nível de força aí 20, 22, né Um baita elenco aí Né, beleza Vamos aí Vamos tá escalando o plantel aqui Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar de... De vermelho Nós vamos jogar em casa Beleza Eu vou tá salvando aqui Né Primeiro jogo aí contra o Nova Mutu Vamos que vamos Pelo brasileirão da série D Bora que bora Pra cima deles, Lusa Vamos que vamos Começa o jogo Pênalti pra Portuguesa Aos 7 minutos do primeiro tempo Partiu Vou botar o Judivan pra cobrar o pênalti Vamos lá Judivan partiu Enfim o bico na bola e é... Gol! Judivan abre o placar aí pra Portuguesa Vamos que vamos, Lusa Tamo vencendo o jogo Tamo com mais posse de bola, né Mais finalização Agora os caras inverteram, né Tamo com mais posse de bola Apito abre o fim do primeiro tempo Vamos tá vendo aqui as alterações Eu acho que eu vou manter esse mesmo time Vamos manter o mesmo elenco Né Lembrando que o time mais... O nosso time mais forte é esse, né É esse, é o plantel Eles tão jogando no equilibrado Pesada pelo meio Nós também Eles tão jogando 3-5-2 Nós tão jogando 4-4-2 Partiu Pro segundo tempo Pra cima deles, Lusa Tamo jogando no Canindéi pra 17 mil pessoas Né Vamos que vamos Até agora tamo com mais finalização Mais posse de bola Pênalti pra Portuguesa de novo Lá vai Judivan na cobrança de novo Vamos ver, vamos ver Chuta com força e é gol! Portuguesa faz 2x0 pra cima do Nova Mutu E vamos que vamos, Lusa Zé Wilson tomou o cartão vermelho Beleza Vencemos, galera 2x0 aí 2x0 pra Lusa Vencemos aí no Canindé Tivemos uma renda de 192 mil Dois gols de Judivan aí de pênalti Tivemos 56% de posse de bola 19% de finalização 24% de desarme E 18% de passos errados Beleza Vamos tá dando uma olhada aqui agora no Deixa eu ver, deixa eu ver Pelotas perdeu por casa Isso é bom A gente assume a liderança, né? Tá aí a Copa Libertadores aí Nenhum time brasileiro Nenhum time do Brasil aí Disputando as quartas aí da Da Libertadores Beleza Tá aí a Liga Europa Vou continuar avançando E Depois dessa rodada Nós assumimos Nós assumimos a liderança Com 27 pontos ganhos 13 jogos 8 vitórias 3 empates E 2 derrotas Então, menudo bem Agora vamos jogar o último jogo aí Contra o Juará, né? Eu acho que é contra o Juará Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos tá enfrentando É, o Juará Vamos tá jogando fora de casa Contra o Juará aí Pela Último Último jogo da fase de grupo A gente tem 25 notícias aqui Contrato se cerrando Beleza Um mês Beleza Vamos tá renovando o contrato Desses jogadores aqui Tá renovando o contrato De geral aí, né? Antes de ir pro jogo Vamos lá, vamos lá Não, eu não vou tá Renovar É, vamos renovar Tá renovando o contrato aí De geral Deixa eu ver 32 Vou colocar um ano só Beleza Vamos lá Vamos tentar fazer isso rápido Né? Colocar 3 anos Beleza Eles vão abaixando o salário, né galera? Uma dica aí, galera Dica muito importante aí pra vocês, ó Vocês vão olhando A idade dos jogadores E vão Ofertando sempre a menos O salário Eles vão diminuindo o valor Ó, esse aqui vale 25 mil, né? O salário dele Vamos lá Ele tá com 23 anos A gente diminui aqui Coloca 3 anos de contrato Ele diminuiu 3 mil Viu lá? Vamos tá renovando com esse aqui também Vamos lá 3 anos Beleza Vai diminuindo o salário, galera Ó É uma boa dica aí Pra quem quer jogar com o time da Com os times da Da quarta divisão aí, ó O salário Ah, esse aqui não dá Vamos aqui agora no Ranieri Vamos renovar o contrato dele 3 anos também Esse aqui também O Ronaldo A maioria dos jogadores, né? Vário O elenco tá bem jovem Né? Renovamos bastante o elenco aí Fora que a gente tá pegando Os jogadores da base aí Muito importante Vamos aqui Vamos renovar com esse aqui também Ó O Hipólito não dá Vamos aqui no Fabrício Bigode Renovar também o contrato dele 3 anos Beleza O Kaique também Ele tá renovando aqui Rapidamente O do Caio Henrique também 3 anos O do Léo Souza 3 anos Esses caras vão Tudo 19 anos Tá tudo bom, ó Matheus Vargas Tá jogando muito bem Também 3 anos Matheus Vargas vai ser um Um dos caras que vai ficar muito tempo aí no Na portuguesa O Vinícius Anuzelo também O Vinícius Anuzelo também Vamos aqui renovar também com o Bruno Mota 3 anos 3 anos Beleza Edson Carioca também Tá com 22 anos 3 anos também Vamos lá Judivan não dá Judivan emprestado A Dilson Bahia Vamos renovar ele por mais 2 anos Mais 2 anos O Jorge Eduardo também 2 anos Beleza O Felipe Almeida Felipe Almeida é 3 anos Pra diminuir bastante o salário E o Cauê Cauê eu vou colocar 1 ano só de contrato Beleza Tá aí galera Renovamos o contrato de geral aí Né Só vai faltar renovar o contrato do Judivan Que eles são empréstimos né Não vai dar pra renovar Beleza Bora pro jogo contra o Juará Vamos tá vendo o elenco aí O time do Juará É o nível Mais ou menos né Até 18, 17 Por aí né Nível de força deles Eles Vamos jogar aí pela 14ª rodada Fora de casa Fora de casa né No caso Deixa eu voltar aqui Deixa eu tá salvando Beleza Vamos jogar aqui fora de casa Com o Juará Vamos escalar aqui o time No famoso 4-4-2 O time Vamos jogar de branco né O time que vai A campo é Judivan Felipe Almeida Matheus Vargas Vindo usando o selo No meio de campo Fabrício Bigode E Hipólito de volante De volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Caver E Raniel E no gol O Dida Pra cima deles Vamos manter a primeira colocação aí Do grupo da Série D Começa o jogo aí No Danilo Bagode Pra 4 mil pessoas Até agora 0x0 Juará tá com mais posse de bola Estão finalizando bem mais Né Eles tão jogando no contra-ataque Leve E pelas laterais Eu vou manter essa mesma Essa mesma formação Não vou tá alterando ninguém Vou manter esse mesmo time E bora pro jogo Começa aí o segundo tempo Pra Portuguesa e Juará Até agora 0x0 Vamos empatando aí Fora de casa Opa Raniel abre o placar pro Juará E Fim de papo galera Perdemos aí Vamos ver o Pelotas Será que o Pelotas ganhou O seu jogo Pelotas ganhou do Águia de Marabá Por 2x0 E nós perdemos por Juará né Último jogo aí Que era pra nós ter ganho Nós perdemos Mas tá bom Vamos lá Vamos tá avançando Vamos dar continuidade aqui Beleza, beleza Vamos tá vendo as notícias É Contrato se encerrando Contrato se encerrando Beleza, beleza, beleza É galera E com isso Na Deixa eu ver aqui o negócio Na Brasileirão Série D Pré-oitavas Primeiro jogo Vamos tá pegando O Atlético Roraima Vamos tá pegando O Atlético Roraima E vamos tá vendo aqui Como é que ficou A A fase do mata-mata Tá ali ó Vamos jogar A primeira fora de casa E a segunda em casa né Beleza Vamos pegar o Atlético Roraima aí Vamos tá dando uma olhada No time do Atlético Roraima É É o time é razoável né Tem um potencial aí de De força aí de 20 18 Por aí Beleza Eu vou tá salvando A partir de agora é É É mata-mata né Vamos lá É importante fazer o resultado Fora de casa aí Pra trazer Pra chegar em casa E Ganhar né E finalizar o adversário Vamos tá jogando de vermelho Vamos escalar o time No famoso 4-4-2 Vamos jogar fora de casa Contra o Atlético Roraima Pra cima deles Bora pro jogo aí Atlético Roraima No carainho Portuguesa Abre o placar com o Judivan Vamos que vamos Lusa Judivan Toma cartão amarelo E Apinto o hábito Fim do primeiro tempo Tamo vencendo aí Gol do Judivan Judivan tomou cartão Kevra também tomou cartão amarelo O zagueiro Vou tá substituindo ele Já tomou cartão né Não posso arriscar Ficar sem zagueiro Né Judivan também tomou Seu cartão amarelo Mas fez o gol Vou manter esse mesmo time Eles tão com Mais posse de bola Eles tão jogando No contra-ataque Pesado pelo meio Tão jogando no 4-3-3 Nós também jogamos no 4-4-2 Eu vou manter essa mesma formação E partiu pro segundo tempo Pra cima deles Lusa 2x0 Vinicius Anucelo Faz o segundo gol Pra Lusa E vamos que vamos 3x0 Vinicius Anucelo E é pênalti Vamos lá Vamos lá Vamos colocar o Judivan Pra cobrar o pênalti Portuguesa Tem o pênalti O Judivan corre em direção A bola E bateu com força E é Gol da Lusa 4x0 E vá pro Gelsinho Diminui pra Atlético Roraima 4x1 Um baita jogo aí Né Um baita jogo aí Nessa eliminatória Da série D Vencemos por 4x1 Gol de Judivan Mas Vinicius Anucelo Vinicius Anucelo também E Judivan Estão se saindo Um dos melhores jogadores Aí né Do time O Gelsinho Diminui aí pro Atlético Roraima Eles tiveram mais posse de bola Nós tivemos mais finalização Tivemos 23 desarmes E 16 passos errados Beleza Vamos tá avançando Vamos tá avançando aqui Tá aí Começou as demissões dos técnicos Zinedine Zidane Saiu do Numância Interessante aí O Zidane No Numância Beleza Tá aí os jogos da Copa do Brasil O Operário Passa de fase Vamos lá Vamos lá Continuar avançando Tá aí a Liga Europa Beleza Tamo negativado Tamo bem negativado Eu vou tá vendendo o Cauê Vou tá vendendo o Cauê Beleza Ele foi jogar lá no Itaporai Rai Itaporai aí Vendemos Equilibramos as dívidas Agora vamos jogar em casa O segundo jogo aí Contra o Atlético Roraima Né Eu vou tá salvando Eu vou tá salvando aqui Beleza Eu vou tá mostrando os artilheiros Vamos ver quem é o artilheiro Da Série D Vamos ver quem é o artilheiro da Série D Campeonato Brasileiro da Série D É o Gustavo Ermel 12 gols Em 15 jogos Aí vem o Danilo Galvão Do Águia de Marabá Com 10 gols Em 13 jogos Reinaldo Valverde Do Atlético Alagoinhas Né Com 9 gols Aí o nosso mais Bem colocado Cadê? 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 A gente não tem, mano A gente não tem Beleza Bora lá Bora pra mais uma partida Deixa eu ver aqui Calendário, né A gente tivemos A gente jogamos contra O Juara, né E o Mutu, né Vamos tá jogando agora Contra o Atlético Roraima Esse é o penúltimo jogo Né Do vídeo de hoje Vamos lá Deixa eu tá salvando aqui Novamente Isso é mania, né Galera Isso é mania já De ficar salvando Toda hora Né Vamos tá escalando aqui Contra o Contra o Atlético Roraima Vamos jogar no famoso 4-4-2 Estamos na vantagem, né Fizemos uma boa vantagem Fora de casa Aí eles tem que vencer Aí Vou jogar de vermelho Pra cima deles Luz Começa o jogo Pra português Atlético Roraima Nunca lhe der Pra 20 mil pessoas Até agora 0x0 Tamo com mais posse de bola Robinho Robinho marca aí Pro Atlético Roraima Né Vamos manter aí Gente Vamos manter aí A vantagem, galera Vamos tentar fazer gol aí, mano Beleza Vamos lá Até agora Atlético Roraima Vai vencer no jogo Fim do primeiro tempo 20 mil pessoas aí No Canindete Tamo com uma renda De 224 mil reais Tamo com mais posse de bola Vou manter esse mesmo elenco Bora pro segundo tempo Boa Empatemos com o Ranieri Vamos Vamos pra cima deles Luz Viramos com o Zanucelo Pra cima deles Luz Vamos lá Fim de papo, galera Tamo classificado Pra próxima fase Do Brasileirão Da Série D Vencemos O Atlético Roraima De virada Gol de Ranieri E Vinícius Anucelo Aí Muitos vão falar Pô, que que mais tu não substitui Os caras cansam muito rápido Galera Se eu substituir O meu time O meu time reserva A maioria É de nível Um pouco inferior Né, galera Eu tenho que manter o time titular Né, porque Eu não sei vocês Mas eu quero Chegar na Série C E quem sabe Almejar uma Série A Né E vamos que vamos Vamos subindo degrau Por degrau Né Vamos lá Espero que vocês entendam Beleza Vamos tá continuando Aqui Tá aí as danças Dos técnicos Beleza Copa Libertadores Aí Semifinal Primeiro jogo River e Tigres Empataram Haas E Boca Juniors Empataram também 2x2 Baita jogo Eu acho que essa final Aqui vai ser Entre Boca e River Beleza Tá aí a Liga Europa Né Ó o meu city Aqui na Liga Europa Vamos continuar avançando É galera Vamos pegar O Icasa Vamos pegar O Icasa Último jogo Do vídeo de hoje Último jogo Do vídeo de hoje Vamos lá Tá salvando Vamos tá pegando O time do Icasa Vamos dar uma olhada No time do Icasa O time do Icasa Tem um nível de força Entre 23 24 Um baita time Né O seu principal Artilheiro É o Vitor Hugo Tem 22 anos Tem 16 gols Na carreira Bom jogador Bom jogador Pra ficar de olho Beleza Vamos aí Tá escalando O time da Portuguesa Vamos jogar No famoso 4-4-2 Tá aí o time Esse é o time Que vai a campo Adilson Bahia Felipe Almeida Matheus Vargas E Vinícius Anucelo No meio de campo Fabrício Bigode E Caio Henrique De volante Nas laterais Vinícius Silva E Léo Pereira Na zaga Ronaldo Silva E Ranieri No gol O Dida Beleza Vamos jogar Fora de casa Contra em casa Pra cima deles Lusa Bora lá Começa o jogo Aí no Romeirão E o em casa Abre o placar Gol do Empatamos Com o Vinícius Anucelo Belo jogo Viramos com o Felipe Almeida Israel Toma cartão vermelho Foi expulso Né Beleza O time Tá indo bem Viramos o jogo Né Com o Zanucelo E Felipe Almeida Beleza Vamos manter esse mesmo time 56 minutos Passa de bola 8 finalização Tamo indo bem Vamos lá Bora voltar pro jogo Até agora Tamo vencendo 3x1 Felipe Almeida Abre o placar Pênalti Pra Portuguesa Vamos botar o Felipe Almeida Partiu o Felipe Almeida Na cobrança Tenta uma cavadinha Aí Perdeu Esse gol pode fazer falta Galera Esse gol pode fazer falta Falei Pênalti pro Icasa Vamos lá Chuta com força Aí É gol Diminui o Icasa Pra 3x2 Adilson Bahia Foi expulso Vamos botar Atrasando um pouco O Felipe Almeida Ali Né Beleza Vamos botar pro jogo Que isso mano Que isso Como isso Vou tirar aqui O meio Vou colocar o lateral Pronto Bora lá Vamos lá 3x2 Fim de papo Galera Tivemos duas baixas O Adilson Bahia E o Vinicius Silva O Felipe Almeida Perdeu o pênalti Mas fizemos 3x2 Aí no Icasa Jogaço Jogo de bola aí Gols de 26 anos no selo Felipe Almeida E Felipe Almeida também Perdeu o pênalti Poder ter feito o head trick Esse Maurício Stronda aqui Fez dois gols também Pro Icasa Tivemos 54% de posse de bola 20 finalizações 19 desarmes E 15 Erros de passes Né Beleza Tá aí a dança dos técnicos Né Demissões Atrás de demissões Beleza Tá aí River Versus Hasselman Na final Baita jogo Duelo argentino Vamos lá Tá aí a Liga Europa O City Venceu Milan por 2x1 Gols de Laporte E Wolt Christian Wolt Beleza Tamo negativado Vou multar Sim Vou multar Não mandei ele ser expulso É galera Esse foi mais um vídeo Eu vou estar salvando aqui Eu vou estar salvando aqui Né Vou estar salvando aqui Vamos lá É galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Ative o sininho Para receber novas notificações E se inscreva no canal Tamo junto E passe nos nossos canais parceiros Link na descrição Tamo junto Valeu Muito obrigado E Pra cima deles Tamo junto Valeu E fui